Peraí, peraí. O que vai fazer com isso aí? Ocupar a cabeça. Mais uma noite de violência. Alguns dizem que é apenas uma questão de tempo até a cidade implodir. Acho que acabamos por aqui. Não, vazem. Eu achei ele. O Samaritano. O Samaritano morreu 25 anos atrás. É o que dizem. Acha que é vizinho de um super-herói? Você faz terapia, jovem. Garoto, o Samaritano tá morto? É, eu só pego lixo pra sobreviver. O Samaritano limpava as ruas. Cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Eu não acredito em você! Você tá bem? Tô legal. Você é muito forte, né? Não tanto quanto antes. As coisas começam a desabar quando para de se importar. E eu parei de me importar há muito tempo. Como pode se odiar tanto? Pra algumas pessoas é tarde demais pra consertar os danos que causaram. Ele tá escondendo alguma coisa. Quero ele morto. Sério? As coisas que enterramos voltam pra nos assombrar. Por que você sumiu? Então não. E aí, velhoge? Tomo essa. Vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri